Olá, aqui é o Master Coach Felipe Lima. Nesse vídeo eu estava conversando com alguns coaches, amigos, e eu estava lembrando como mudou para mim o significado de estudar. Eu odiava estudar, era horrível estudar. Eu não tinha concentração, não tinha memória para aprender, para lembrar. Era um saco estudar. Eu li meu primeiro livro, eu tinha 18 anos. Nos 17 anos as pessoas me perguntavam quando foi que você leu o seu último livro. Eu falo, não li o primeiro ainda, imagina o último. Eu tinha um desprazer de estudar. Porque eu olhava para tanta coisa que eu via na escola e eu pensava, eu não vou usar isso na minha vida. E de fato, muita coisa na escola a gente acaba não usando na vida. Mas uma coisa da escola, hoje eu consegui entender, que a gente traz para a vida que é a capacidade de aprender coisas novas, que é a capacidade de resolver problemas, que é a capacidade de transformar nossa vida por meio do conhecimento. Então eu consegui entender que quando a gente, primeiro, não sabe como jogar um jogo, quando você joga um jogo e você perde, você não gosta de jogar. Se você joga um jogo e você ganha, você, poxa, se eu jogo vôlei e eu gosto de jogar vôlei, eu vou querer sempre jogar vôlei. Mas se eu estudo e eu não sei como estudar, eu não tenho prazer, eu não tenho sucesso naquilo ali, eu não vou sentir prazer. Então, até que as pessoas descobram uma forma de estudar mais legal, elas não vão descobrir o prazer de estudar. E como fazer isso? Tem a leitura dinâmica, tem a memorização, tem os mapas mentais, mas além dessas técnicas que eu acabei de citar, eu vou colocar alguns links aqui embaixo que vai ter algumas aulas sobre isso, mas principalmente o estudar, o parar, parar, falar assim, olha, eu não gosto, mas eu vou começar a tentar fazer. Como é que eu aprendo a namorar? Namorando. Como é que eu aprendo a dirigir? Dirigindo. Como é que eu... Tudo bem, tem o instrutor do lado. O namoro... Tá, deixa pra lá. Mas como é que eu vou aprender a estudar? Como é que eu vou descobrir o prazer de ler? Lendo. Parar e falar, hoje eu vou tirar 10 minutos pra fazer isso. E aí vem o segredo pra você começar a descobrir o prazer de estudar. Prazer de aprender. As técnicas que eu acabei de citar, leitura dinâmica, memorização e mapas mentais, elas me ajudaram a ter eficiência nos estudos. Mas principalmente o prazer de aprender e de estudar. Tem um professor meu, eu falo professor, já é meu amigão, mas nunca deixou de ser professor meu. Paulo Bispo. Professor de língua portuguesa. Um gênio, gente boa demais, uma alma de criança. E o Paulo Bispo, ele falou assim, em uma aula, quando você lê alguma coisa, é como se você pegasse um pouco da cabeça do cara que escreveu aquele negócio e colocasse na sua. E aquilo me despertou o interesse em ler. E o meu primeiro livro, eu li, que a patroa não saiba disso, mas foi um presente que eu comprei pra uma namorada minha. E eu fiquei com medo do livro, porque o livro tinha lá, Use o Poder da Sua Mente, de David Schubert. E aí eu fiquei com medo dela ler aquele livro, porque a mulher já é o que é sem ler o livro, né? Imagina lendo o livro daquele lá, que tinha lá, dominar, conquistar o mundo, fazer o que quiser e tal, influenciar as pessoas. Eu fiquei com medo de ler o livro. E eu amei o livro. Porque eu consegui perceber quais as transformações que aquele livro já trazia pra mim na minha vida. Então, quando você começa a perceber o que na sua vida vai ser transformado quando você lê alguma coisa, vem o prazer de ler, vem o interesse de ler. Você tem que, quando você começar a entender o que vai mudar na tua vida, quando você lê, BUM! Fechou. Então, a primeira coisa é você descobrir como fazer isso, né? Como você descobrir a forma de aprender mais legal. Eu não tinha concentração, eu não tinha memória. Quando eu descobri como melhorar isso, ficou mais legal ler. Eu comecei a vencer nesse jogo. E também, junto com isso, de você começar a fazer, mesmo sem as técnicas, mas para todo dia, dá aquela sentadinha lá e fala assim, olha, quer saber? Hoje eu vou tirar 10 minutos, amanhã eu vou tirar 15, depois eu tiro 20 minutos, depois eu tiro meia hora. e se você parar para pensar, eu não sei o que você faz da vida, mas se você parar para pensar, tem sempre alguns livros, alguns conhecimentos que vão melhorar a sua vida. Então, por exemplo, eu faço o processo de coaching com lutador de MMA e eles precisam saber como se alimentar bem, como melhorar a performance do corpo, como melhorar uma série de coisas, até a luta aqui dentro, que pode ser aprendido por livro. Então, quando você lê, você consegue transformar a sua vida e aí vem o prazer da leitura. Então, se você ainda não descobriu esse prazer de ler, busque coisas que vão mudar a sua vida e busque aprender como fazer isso. Tenho certeza que em muito pouco tempo você vai virar aí um consumidor ou consumidora fervoroso de livros, porque é uma coisa muito fantástica transformar a nossa vida. Para a gente fechar esse vídeo, fica uma dica de um filme chamado Mãos Talentosas. Recomendo com força, vale a pena demais, demais, demais. É um filme de um cara que não gostava muito de estudar e virou um neurocirurgião. É um filme muito inspirador, vale muito a pena. Transforme a sua vida! Se você gostou desse vídeo, agradeço desde já pelo joinha. Queria receber os seus comentários aqui embaixo sobre os livros que transformaram a sua vida, se você gosta de ler ou não, quais são as suas dificuldades para que a gente possa te ajudar. Tá bom? Te agradeço também se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, mandar no WhatsApp, no Facebook, em todos os lugares. Valeu! Um abraço forte! Tamo junto!